No bangalô do líder, Ana Clara narra a doutor que teve com Breno na noite de ontem para Gleice, a carioca conta que o arquiteto a procurou para dizer que, se estivesse no lugar de ela, ficaria chateado. Ele veio me dizer que não gostaria de ver uma pessoa com quem ele ficou pegando outra conta Ana Clara. Gleice ouve e faz um comentário, homem tem ego frágil.